Eu odeio as suas mitologias santificadas Eu odeio as suas subfilosofias malvelescas do caralho Sabe o que eu acho? Eu acho que a política é o rugido E a guerra é o bote Um dia eu vou descer aí Vou fazer um rio de sangue Aí eu quero ver o despeito Mas que mania de julgar a harmonia por conveniência pessoal Sem sangue É, sem sangue Eu tenho nojo dessa gente Que nem pra barbarizar dar conta Quem somos nós pra dizer Pra dizer que na natureza tem crime E eu vou fazer um rio de sangue E eu vou fazer um rio de sangue Diga-se do fogo, vinheta, da vida, o verbo, calor O grande defesa, o prato, o fogo, o verbo, o perdão, o prato, o fogo O arrego, o irmão, o arco, o defesa, o fogo Você está arrependido? Arrependido Arrependido Arrependido